Oi, amores, tudo bem? Hoje nós estamos aqui para falar sobre derivação. Espera aí, tia, já que a gente já não falou em derivação, já falamos, já falamos em vários meses, tá? Lá no primeiro trimestre nós falamos sobre derivação sufixal ou prefixal, que é o prefixo e sufixo. Olha só, prefixo que vem antes e sufixo depois. Depois, antes e prefixo fixo que vem depois da palavra base. Como é a palavra base, tia, já? A palavra que dá origem a outras palavras, por exemplo, chuva, chocolate e cachorro. Tia, já colocou três exemplos, mas você pode perceber várias outras palavras, tá? Chuva, eu posso tirar a letra A e colocar isco. Olha só, chuva, até aqui, tirei o A e coloquei o sufixo, que é o que vem depois. Isco, do isco eu acrescento, tá? Aqui, chuvarada, chuvarada, a palavra chuva está aqui, eu só acrescentei o rada, o sufixo. Sempre que vier depois é o sufixo. Então, perceba aqui, a palavra mudou, o sentido mudou. Chuva é a palavra base. Chuvisco, uma chuva fraca, chuvarada, uma grande chuva, né? A mesma coisa aqui, ó, em cachorro. Cachorro, eu tenho o alvo empativo e o diminutivo dessa palavra, que eu vou deixar ainda o A inicial, que é a palavra base, ó, cachorro, ó, cachorro. Até o R e L, perceberam, ó, cachorro, cachorro, cachorro. Então, lá no sufixo, na derivação do sufixal, que a gente chama de, aqui, ó, inho e ângulo. Observa só, esse é o final, por isso que a palavra muda. Para tanto, ó, tem também a cachorrada, quando nós temos muitos cachorros. Olha só, eu só vou finalizar com A da, ó, cachorrada. Observar que a maioria aqui é do sufixo, tá bom? Do sufixo, eu passo para cá, ó, chocolate. Chocolate, mesma coisa. C-H-O-C-O-N-A-D-E e acrescenta o ria. Ó, a palavra continua mesmo. Chocolateria, onde vive chocolate, ou algo com chocolate. E aqui, já já, achocolatado, achocolatado. Peraí, tem alguma coisa diferente, não tem, ó? Um A e o A do. No final, aqui, nós temos o antes, que é o prefixo, e o depois, que é o sufixo, tá bom? E a palavra básico mesmo, chocolate. Aqui foi retirado o E, e a gente continua com A do. A-chocolatado. Assim, a gente pode perceber em várias outras palavras, algumas letras que vêm antes, e algumas letras que fazem outras novas palavras, tá bom? O que que você vai perceber e observar lá na sua postiva, na página 87? Tchau, 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 que eu já fiz a letra C, eu não vou fazer outra, somente esse quadro aditar para você encontrar dez palavras escritas com C-H. Está basicamente isso aqui. Palavras derivadas. Tem chuva, tem cachorrada, tem várias outras palavras que você vai perceber que estão derivadas de outras, tá bom? Então, deixa bem identificadinho, percebe todas as palavras e o que que você vai fazer? Você vai passar para o seu caderno de carigrafia, tá bom? Como hoje é sexta-feira, a gente vai escrever no caderno de carigrafia, aproveitar, fazer tudo bonito com margem, com cabeçalho, e todas as palavras que você encontrar aqui, você vai passar para o seu caderno de carigrafia. Sendo que as palavras vão ficar uma do lado da outra, todas que forem derivadas. Por exemplo, chuva, se tiver chuvisco, eu coloco ao lado, se tiver chuvarada, coloco ao lado, na outra linha, chocolate, se tiver chocolateria ou chocolatada, ao lado. Então, atividade super fácil e a tia Jaque vai dar uma dica para vocês. Nós estamos finalizando o nosso semestre. Exatamente, nossas atividades, avaliações, vocês estão sendo avaliados em tudo, tá bom? Então, a gente precisa da importância para todas as atividades, até mesmo aquelas que não têm lição de casa. Todas as atividades que a tia Jaque e a Tia Olanta estão entendendo para vocês, são para que vocês percebam o quanto é importante a gente continuar nesse desenvolvimento do conhecimento. Então, não esquece, assista a todas as aulas, acompanha tudo na Agenda Edu, se o papai não lembrou um dia porque ele está trabalhando, porque ele está resolvendo outra coisa, ou a mamãe também está muito ocupada, enfim, cobra dele. Você já, mamãe, papai, você já viu Agenda Edu? Eu tenho atividade, a tia Jaque falou lá no vídeo aula, a tia Olanta falou lá no vídeo aula. Você já faz esse processo do líder em mim, não é? Olha lá, é muito bom você estar sempre ligado, ordenado nas suas atividades, para que não fique nada para fazer, ou então, Ah, eu não fiz ontem, vou fazer hoje, ia de hoje. Olha só, vai acumulando. Então, a gente vai fazendo tudo cada dia, no seu dia, bem certinho, para que fique tudo certinho no final. Tia Jaque, dei boa nota para você, eu tenho certeza que esse final do segundo trimestre você vai arrasar, tá bom? Um big beijo para todos e até a próxima aula, amores!